Oi, oi meninas! Sejam muito bem-vindas a esse provador maravilhoso. Eu sei, faz tempo que eu não gava por aqui, mas hoje é provador na Renner e vocês vão se apaixonar pelos looks. Nosso cupom, que é VITORIAPM, tá com 15% de desconto pra vocês nas comprinhas acima de R$ 299. Então, através dos links que eu vou deixar no primeiro comentário, você clica ali, no final da compra coloca o nosso cupom que você tem um descontinho muito especial. Quero começar com esse look lindíssimo. Olhem essa saia, que charme! Ela é nada básica, na cor preta. Tá vendo essas pregas? Olha que linda, linda, lindas! Dá um detalhe super especial. Tem bolsos dos dois lados, ó, fica bem discreto, nem parece que tem bolso, mas só pra dar um charme. O cos, é um cos médio, um tamanho ótimo, ó, deixa bem acinturadinho, peguei no tamanho P. Atrás tem elástico, então vai servir super bem pra vocês, mesmo se você pegar o M, né, se eu pegasse o M também ia servir bem por causa do elástico que ia acinturar. Comprimento, perfeito! Coloquei com um escarpão preto, esse daqui é meu. Eu já mostrei ele pra vocês em outros provadores, né? Eu vou deixar o link de outros escarpões aqui da Renner pra vocês verem, né? Sandálias também na cor preta, pra vocês se inspirarem, né, que esse look ficaria lindo também com uma sandália. Essa saia tá linda, um comprimento muito bonito, muito moderno, e ela também, ó, nada, nada transparente. Tem um caimento muito bonito, ela fica mais armadinha, sim, o tecido dela é mais encorpado. Tem, né? Essa proposta de ficar bem rodado, é bem bonito. Tem um brilho, mas é bem leve, quase nada. Não é uma saia brilhosa, né, acetinada, não, tecido bem encorpado. Lindíssimo, nada, nada transparente. Acho que vocês conseguem ver melhor, né? Muito bonito esse look. Vou mostrar pra vocês agora essa blusa, que já é bem conhecida, né? Azul marinho, uma cor bem elegante também, que vocês conseguem combinar com várias outras cores. Essa blusinha é linda, ela é super elegante e também bem fresquinha, ó. Ela tem uma modelagem mais ampla, então fica bem fresquinha, ótimo pra utilizar no verão e estar elegante. Peguei no tamanho P, a blusinha e a saia. Eu já tenho essa blusinha aqui na cor branca e eu utilizo muito, muito, muito. Ela tem uma modelagem bem básica, que combina com todos os looks, todas as propostas. Se você quiser colocar assim, ó, com uma saia mais elegante e um escarpão, ou também com uma saia mais basiquinha e um tênis, fica bem legal. E aí, estão gostando desse look? Prometo que eu vou mostrar vários outros que vocês vão se apaixonar. Vou mostrar pra vocês esse look de costas, como ele veste bem, fica bem amplo, bem soltinho no corpo. Veste super bem essa blusinha e essa saia. Lembrando que eu vou deixar todos os valores com o preço original, sem desconto. Aí quando o cupom te vai valendo 15 ou 20, é só vocês aplicarem o descontinho nesse valor. Quero mostrar pra vocês agora um conjunto muito, muito elegante. Todo em crepe. Olhem que lindo. Um all black, nada básico. Essa saia é perfeita. Ela tem alguns detalhes. Aqui ela tem esses detalhes de botões, mas não são funcionais, é só um detalhezinho mesmo. Ela tem a costura aqui na frente e na barra também. O que dá um charme super especial. Quem lembra de uma saia bem parecida com essa? A modelagem é muito parecida. Até com os detalhes aqui. Só que ela era em couro. Na cor preta também, vou deixar a foto pra vocês, que também era linda. Comprimento, ótimo. Um pouquinho abaixo do joelho, o que fica bem bonito, né? Pra combinar com o escarpão. A modelagem dela, ó, é justa. Não tem, né, tanto espaço aqui. Mas atrás ela tem uma fenda. Mas é bem boa, ó, bem confortada. Que vocês conseguem se mexer bem, né? Caminhar bem tranquilo. Tem um zíper aqui atrás. Ótimo, que vocês conseguem vestir, né? Bem tranquilo. Essa blusinha é linda, linda, linda. Coloquei mais brilho no celular pra vocês poderem ver os detalhes, ó. Tem esse drapeado aqui em cima, o que faz um detalhe bem charmoso. A manga dela vem inteira. Então, vocês têm que cuidar, né? Porque fica um pouquinho aberto aqui. Mas se você, né, for ficar assim, não for fazer algo que vai precisar erguer os braços, não vai aparecer nada. Tem a modelagem mais soltinha, mas eu peguei no tamanho M. Não tinha aqui na loja no tamanho P. Eu pegaria no tamanho P, que ficaria mais certinho. A saia é tamanho 40, pra mim tá ótimo. Coloquei a blusinha por fora pra vocês verem o detalhe dela. Faz como se fosse aqui, ó, uma ponta, tá vendo? Que vem, né, daqui de cima essa parte, ó. Que fica sobreposta. Dá um detalhe bem bonito. Se você quiser utilizar assim, ó, por fora da saia, também dá um charme super especial. Eu vou mostrar pra vocês agora esse conjunto na cor branca. Vocês vão conseguir ver mais os detalhes. Tem na cor preta e na cor branca. Eu amei, amei, amei. Agora esse conjunto no branco. Olhem que lindo. E aí, vocês gostaram mais da cor preta ou da cor branca? Confesso que eu preferi na cor preta. Eu amo o look ao black. Bom, o branco vocês sabem que tem que cuidar. Essa saia, ela é toda forradinha. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Tem a parte do forro embaixo. Só que branco é algo muito delicado. Vocês conseguem ver que já marcou um pouco aqui a blusinha mesmo. Vocês têm que utilizar, né, a parte de baixo na cor da sua pele pra não marcar. Essa blusinha tá bem bonita na cor branca. A blusinha eu amei. Amei, 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 né. Tem esse detalhezinho aqui, ó. Que vocês conseguem perceber mais nessa cor do que na cor preta, né. A manga aqui, ó, inteira. Tem esse detalhezinho, né, que fica como se fosse uma manga curta. Mas é a Moscouti, que tem esse modelinho que vem a manguinha inteira. Modelagem, ó, bem soltinha, bem ampla no corpo. É tamanho M também igual a preta. Eu acho que a P ficaria bem bom também pra minhas medidas. Peguei a saia no 40 também. Então, a blusa e a saia são no mesmo tamanho do conjunto na cor preta. A saia eu senti que ela ficou marcando mais. Senti ela mais justa no corpo do que na cor preta. Mas nada assim de tanta diferença. Como eu falei pra vocês, ó, as costuras tem na saia da cor preta também. Esses detalhes dão um charme. Que é o detalhezinho da costurinha. Que faz, né, esse detalhe aqui. Super especial, né, que já dá um charme. Deixa a sua saia com um toque a mais. Um toque refinado. É um crepe bem bonito. Não é transparente, mas na cor branca, né, vocês tem que cuidar. Porque é bem mais delicado, né. Tem que utilizar o solinho de rir na cor da pele pra não marcar. A blusinha não fica nada transparente, né. Como vocês conseguem perceber, ó. Bem bonito. O tecidinho, ele é duplo. Então, não fica nada transparente. E é bem fresquinha também porque fica assim, ó, mais soltinha. Só que ela é um tecido mais encorpado. Então, eu indico vocês a utilizarem, né, em momentos mais especiais mesmo. Por ela ter esse caimento da pura elegância. Essa saia também tem esse detalhezinho aqui, ó, dos botões e desse passante. O cos, né, é bem bonito. Tem os detalhezinhos, ó, dos pês-pontos. O que dá todo um charme especial. Ela também tem a fenda atrás. E também, ó, o comprimento é igual. Bem parecido. Lembrando que eu vou deixar os valores pra vocês das peças no original, né. Como tá aqui na loja. Aí, vocês vão poder aplicar o desconto em cima desse valor do nosso cupom. Lembrando que vocês podem utilizar até dia 20, que vai tá com 15% de desconto. Aproveitem muito. E depois, quando o cupom for mudando, né, muda o valor, muda a data também. Eu vou deixar pra vocês tudo bem certinho lá na aba Comunidade. Sempre acompanhem lá, que eu conto todas as novidades. Mostrando pra vocês de costas, ó, que tem o zíper, bem bom pra vocês vestirem. E a blusinha tem o botãozinho aqui em cima, ó, que vocês conseguem vestir também. Tem a aberturinha, ó, que é a maior. Eu solto o cabelo, né, então esconde. Aí vocês podem se atentar a isso. E aí, vocês gostaram desse provador? Gostaram dos looks assim como eu? Bom, o primeiro ganhou meu coração. O primeiro look foi o que eu mais amei. E aí, vocês também? Te espero no próximo vídeo.